29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite pra geral, o Bocão GFM 001 sendo um vídeozinho pro canal. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, esse é o próximo vídeo e o Gustavinho pra vocês verem como é que é as coisas. Tá indo de AP lá na frente pra gravar. Quem vê close, vou ver flash, como é que é? Vai Gustavinho, tu tá precisando de fazer um cardiozinho, uma caminhadinha que tu tá muito gordo. Peraí que eu vou continuar depois aqui, mostrar pra vocês a estrutura dele. Aí galera, amanheceu o dia, eu falei pra vocês e tá aí a peça rara. Olha! Xodózinho do papai da TR. Tem boca não, papai, olha isso aí. Uh, vou dar mais um rolé nesse carro. Olha! O que é que vocês acham disso? Vou dar uma voltinha aí pra vocês verem como é que tá a situação. O carro tá pocando, sede digital da galera do BH é nóis. É, BH é quem? BH é nóis. Falou? Não deixa eu te dar um pulinho no site da loja pra vocês conhecerem. Nem tudo que tem na loja tem no site. É coisa só chamar no Instagram da loja de FM. Bota pra nós o arroba aí, Guilhermão. Olha lá! Aí, ó. Aqui enviamos pra vocês qualquer lugar do Brasil via SEDEX. Falou, tomada? Então é isso aí. O síndrome já tá lá na frente. Ai! Vamos se jogar. Eita carro doido! Aí, rapaziadinha. Gustavinho já tá esperando lá na frente. Vamos passar devagarzinho pra ouvir de ficar top. Passando a unha pintada aí, velho, turma. Vocês não tão entendendo, não. Vocês tão entendendo que isso aqui é o vídeo do vídeo do vídeo do vídeo? Olha que legal! A ralita passando o vídeo de trás e essa aqui já é o da frente. Vocês tão entendendo? Não! Desliga, liga, tocha, liga, 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 liga isso, liga aquilo, liga isso, liga aquilo. Eu vou fazer ela andar de a pé. Não tem boca não, o vale desse carro é diferente. Ele vai vir de a pé, que era que ia chegar aqui, que ia estar muito longe. Ah, eu filmo pra vocês. Ele é entrando. E eu vou mostrar o físico dele. E eu tava vendo aqui, meu fremotor parou de funcionar. Parou de funcionar. Contava. Eita, desgrama. O carro fica só guardado, só dá ruim. O cara faz... Tudo bem? Eu também tava falando, eu sei que isso. Aí, esse aqui é o vídeo do vídeo, entendeu? É. Esse aqui é o próximo vídeo. Esse aqui é o que eu trai do vídeo. Tô vivendo, minha mãe. Agora levanta aí pro povo ver seu físico. Eu tô vendo você uma doida. Não, levanta a camisa. Não. Levanta aí só pro povo ver seu físico, eu falei que você tava precisando fazer uma caminhada. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Que doido. Muito doido. É isso aí, galerinha. Vamos se jogar. Aí, ó. Aí, ó. Toma aí. Toma. Segura. Não, pera aí. Vou só te mostrar. Não, pera aí. Coitampear a frente do caminhão. Então, bota. Não, pera aí. Se show! Será porque depois nós vai dar uma liguinha mais tarde aí nós tá certo pode deixar que eu resolvo se eu não resolver tem que levar para o mecânico e volta e mais outra é o credo é bom eu sei que essa toma que tá assistindo o vídeo que gosta disso eu tentando me matar e não vai ninguém para ver então então bota aquele quando que ele toca-la BUM que nem você ensinou para o seu menino do jeito que os pivete gosta E aí E aí E aí E aí E aí E aí e que acorda o pessoal toda vez eles fala velho oi oi doutor oi agora nós tava com o povo aqui o doido você chega aqui na cidade 6 horas e fazendo uma lereia e agora o povo todo se eu tô com a banana que as um doutor não era é igual Olá de verdade eu tô perguntando quantos anos você tem e os 72 25 dias sem andar no carro! Quanto? 25! Quero pra dar ariazinha Eita, a gente volta! Já já nós voltamos Bota pros meninos, mas não bota não! Bota pros meninos, mas não bota não! Bota! Eita, desgrama! Olha o velhinho aí, tia Tartaruga! Olha o velhinho aí, ó! Barulho doido! Viu? Nessa emoção você não tem, Síndrome? Certo! No teu carro! Por isso que tu tem que andar com aquele tanto de som aqui, aquela zoada! É, o som da liga no chofé, doido! Tem um carro seguindo a gente! Tá uma piscação de lerenha de farol lá, tá? Tá queimando a chave, senta! Quem é? Esse não! É o mesmo? Pode ir, os meninos! Onde é que você vai deixar eu mesmo? Cadê? Certo! Aqui? Peraí que eu vou calçar minha botinha e volto! Agora é rebutar, agora é rebutar! Ótimo! Ótimo! Tá indo! Tá indo! Meu Deus do céu! Ótimo! 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 Vinicius! O Vinicius! O Vinicius abandonou eu aqui! Ô, Vinicius! Volta, Vinicius! Não vou mais passar pretinho no teu carro, Vinicius! Tô me abandonando aqui! Certo! Certo! Logo com essa câmera que eu tenho vergonha! Certo! O Vinicius tá muito doido! Ótimo! Escuta! Acabou! Tá mais doido! Tá esperando o trânsito! Eu te disse! Eu te disse! Eu te disse! Ô, seu menino! Apontou! Apontou! Apontou, certo? A processa aí! E o som tá batendo! Olha, velho! Carmo! Nossa, eu lembro quando eu fazia isso, velho! Eu era flogueiro! Eu vou mentir pra vocês não! Ele botava pra levantar, velho! Era massa, velho! Era massa, velho! Eu que imaginei que... Eu ia ser o... O síndrome! Eu que imaginei que eu ia ser a pessoa que eu sou hoje! Eu tinha 13 anos! Eu ia fazer a entrega com ela! Só pela emoção mesmo! Nossa, era massa demais! Quando eu andava de caminhão mesmo! Eu saia de lá tremendo! Tu é doido! Então, se você tem um sonho, galera! Corra atrás! Pede a Deus! Sempre vai te abençoar! É os guris! Olha só! Se quiser ser uma pessoa próspera a Deus! Obedece a sua mãe! Seja bendiente ao patrão! Escuta! Às vezes tá errado! Às vezes tá certo! Mas sempre abaixa a cabeça! Na Bíblia fala! Tem que obedecer o pai e a mãe! E também ao patrão! Então é isso! É os guris! Tem tua idade! Opa! O ministro tem doidade! Ó! Carrão doido! Jogado! O pivete! Opa! Opa! Alô! Pesadinho! Pauta o convo! Estou planejando o melhor retrato! Deu sua vida! Certo! Olha aí! Eu quero mais! Vou ele esforçar a gata todas essas pistas! Pagou a liga do Zezé? Olha aí galera! Chegando em casa Chegando em casa! Daí pega a chuva! Ó! Depois que vai estar agora vai ser mais esperiência! E aonde que cai a esperiência? E aonde que cai a experiência? Te entrega espetáculo de carro, você me entrega todo sujo Ó Ó Gervet Ó Será que tem forças? Ô amigo Tem forças demais o carro Razi agora Se acelera o bicho Aí Continuando Olha aí Eita carro do cabronco Agora o que resta é finalizar o vídeo com o carro sujo, né meu? É, ué Aí tá o passe com o fofinho, né? Entra nas rodas e tchau Não, não tem oficina dessa vez, não Nem não? Não E as balanças? Ah Aí o baú redou, né? Tu entrou naquela dobra lá, carregador de madrugada ali E falou Eita Botou pra virar o carro, meu velho Eu, né? É Aí sai por hora Tu não lembrou dele não, né? Ah Ah Não Entrou na dobra ali Só firmou aqui E aí Aí ele tava contando um caso E ele acabou de contar depois que eu acabei de fazer a droga E ele falou Filho do cabronco O baú foi junto Mas chegou ali o baú tinha arredado em cima do chaciga Depois você mostra pra eles Filho lá chegar no baracão, não lembra lá que dá pra mostrar Onde cabe um cabe dois Onde cabe dois cabe um bom Ó Parece que é do fundo alto Você joga, pivetão Bota, bota Taca, 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 taca É o infinito E aí A chuva também já passou pra barcar o limpador Pode ligar o limpador aí, amigo Amei, irmão, caminhãozinho Tá indo já Fala aí pra vocês chegando, olha lá a cidade lá Olha lá Reflex Salve aí, rapaziada Então é isso aí, finalizar mais um videozinho pro canal Tamo encostando o carrão aí, ó Hã? Pra manobrar o carro ele liga tudo, velho Será que ele gosta? Carro um tanto sujo, velho Você vê, tava limpinho Ah, nem isso Pera aí, tchau Tem uma batida ali Olha lá Eita Pô, vai derrubar meu filho Vai pra vocês verem o baú Então a gente mancha tudo Esse baú é o trabalho mais que cuidar, hein Olha lá, tinha acampado Não ia acontecer o fim, meu irmão Acampado essa fiorinizinha aqui pra fazer uma ação pra galera, mas Deu um beozinho na plataforma aí, caiu Então De todo jeito eu vou começar o projeto nela Vou fazer um projetinho nela top Fiorinizinha Pensando na fiorinizinha nova Olha que não tem nem que Esse rickadinho na lata de dentro pra fora Oh, galera, pra você ver Duas e meia da manhã Quantas horas aí, sim? 10h35 Mostrando meu outro, sei lá 10h35, galera Mas chegando agora O pessoal acha que é fácil, né? Vai começar o projeto nesse carro aqui Vamos ver que depois o que eu vou fazer com ele, hein? Vai ficar massa Vai ficar o projeto que a gente tem em mente aí Vai ficar massa esse carro, hein? Tô vendo se eu coloco Essa roda é da estrada Vou ver se eu coloco uma roda Pneu perfil menor Só de rolê, Zé? Só de rolê, Zé? Ah, seus namorados tudo de lá, né? É Eu comprei esses pneus zero Quatrocentos tantos É o pneu desse aí Levantar um pouquinho mais o fundo As tochas já estão lá embaixo E pintado uma corzinha diferente pra vocês E aí Vamos ver se a gente faz algum projetinho dentro aí também O top é que o carro tá ar-condicionado O interior todo preto Nossa, a porta ainda acertou Volta, ô Volta, ô Tá me tirando Calma aí, cachorro Ó Ó Vamos ver se vai resolver esse negócio Tá agora sem sucesso Vinícius comeu o carro Ó Ó Ó Tá na cabeça doido Desculpa Deu certo aí Você ria demais não Porque você não tem em volta Aí Ficou boa essa tinha de lá Vida é eletro Vou dar uma reformadinha aí Tá ligado, né? Tô com esse volante O painel da Edo Fitiu Inuay Ar-condicionadozinho Só o filé Vamos deixar no estilo Trocar essa grada da frente Fazer um Ó, segredo Falou, turma, tá isso aí Tem que renovar os pneuzão do Ômega também Essa manhã vai levar o Chevette aí pra Goiânia Tá colocando o motorzão Pneu aqui é zero Das rodas 17 do Chevette Volantão do Fusca Turra é doido Falou, turma Tá isso aí Agradecer a todo mundo que tenha visto o videozinho até o final Pra quem não é inscrito no canal Se inscreve agora Curte, compartilha com os amigos aí Ativa o sininho Falou, turma Rapaz, eu só posso abençoar então cada um Até o próximo vídeo Deixa o seu comentário aí O que vocês acham do vídeo Que é muito importante pra nós Deixa o like, não esquece não Certo? Certo, 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 certo